Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Se por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço E nenhum pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando eu a vejo me dá um desejo de morte e de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço E nenhum pedaço do meu pode ser E nenhum pedaço do meu poder